Tabado! E você que quer montar um PCzinho top, a hora é agora porque a Terabyte abaixou o preço de várias placas de vídeo no Custom, no Monte Seu PC. Vem comigo! Estamos aqui no site da Terabyte e essa promoção de placas de vídeo é no Monte Seu PC no Custom. Então você vem aqui do lado e você vai em PC Gamer e depois Monte Seu PC. Aqui você vai escolher qual que é a plataforma que você quer montar. Ryzen 5000, 10ª geração Intel, 12ª, 13ª da Intel, Ryzen 3000 e 11ª da Intel. Então clicando aqui você vai customizar o seu PC. Vai abrir uma tela dessa, está aqui zerado e você vai adicionar os componentes. Começando com o processador, seguindo o placa-mãe e aí por diante. Então essa promoção de placa de vídeo é no Monte Seu PC. E as placas de entrada não estão muito legais não. A promoção aqui está interessante a partir da 3060. Então 3060 saindo por menos de R$ 2.000, R$ 1.996 a 3060 Eagle. O modelo Triple Fang MOC está até mais interessante. Menos de R$ 100, é uma diferença de quase R$ 100, só que você leva uma placa Triple Fang, sai a R$ 2.090. E se você quiser uma 3060 Top Zero, eles estão vendendo aqui a Ouros Elite por R$ 2.192. 3060 Ti Eagle Dual Fan por R$ 2.294. Temos a 3060 Ti Triple Fang MOC por R$ 2.379. Eu destaco também aqui no Monte Seu PC a 3070. 3070, cara, da Gigabyte Game OC Triple Fang está R$ 3.059 no Monte Seu PC. O modelo Triple Fang da 3070, a Vision OC, que é um PCB intermediário premium, está saindo a R$ 3.297. 3070 Ti da Gigabyte Game OC, saindo a R$ 3.739. Então assim, eu achei interessante vários preços. Aqui tem R$ 6.800 XT da Gigabyte PCB Game OC por R$ 3.654. Cara, barato demais essa placa, né cara? R$ 6.800 XT por R$ 3.600. A gente nunca viu esse preço no mercado, realmente muito interessante. E você tem a 3080 também em promoção, a 3080 tradicional de 10 GB por R$ 4.200, cara. R$ 4.249, nada mal. E o refresh dela, que é a versão de 12 GB, R$ 4.385 também está interessante, tá? Então você observa que são as placas 3060 para cima que estão aí no preço mais interessante no Monte Seu PC da Terabyte. Eu até simulei algumas montagens aqui para mostrar para vocês a AMD, tá? Porque Intel, eles estão sem o 12-400 e a diferença do 12-100 para o 5-600 é a R$ 300, então o 5-600 é bem mais interessante. Então, ó, montei com o 5-600 aqui uma configuração, uma A320, não precisa de uma placa bem foda e tal, porque aqui a gente está visando aqui mais a economia no custo-benefício. Então, mantive o cooler box, se você morar em uma região quente, você adiciona um cooler box, tá? 5-600, cara. O Gamax 400, que está R$ 100, já dá conta dele, tá? Deixando isso claro. Então, você observa aqui, duas memórias de 8GB, 3GB e 200, né? 3060 Ti Dual Fan, o SSD de 480GB, né? Da Best Memory, fontezinha da DIPO de 600, o gabinete a gente optou pelo Montec X3 Mesh com 6 fãs, que está R$ 300, e já com o serviço de update de BIOS da placa-mãe, né? Para ficar tudo compatível. Esses PCs aqui, vocês vão ter que montar em casa, tá? Não vem montado. Saiu a 4-800, né? Uns 5-600 com uma 3060 Ti, cara. Interessante. Agora, se você quiser a Triple Fan, vai sair por 4-926, é a mesma configuração, que muda que a placa aqui é a 3060 Ti, a Triple Fan. Eu acho que compensa uma diferença pequena, né? Uma diferença aí de menos de R$ 100, né, cara? Uma diferença aí de R$ 80, para você ter uma Dual Fan versus uma Triple Fan. E nós temos uma outra montagem que a gente fez, que saiu a 5-600. Que montagem é essa, cara? No caso aqui, é a mesma configuração, visando economia, só que pegando uma 3070, tá? Eu mantive a fonte de R$ 600, porque eu entendo que a DIP, ela aguenta 3070, sim, tranquilamente. Então, tá aí a 3070, né? Com uns 5-600, sairia a R$ 5.600, aí no monte de seu PC. Uma outra configuração muito interessante que eu achei, R$ 6.779, que já é uma configuração mais puxada, mais cara. Aqui eu peguei os 5-600 com o Hercooler da DIP, com o Gamax 400. E eu coloquei a 6-800 XT. E essa configuração, eu já substituí a fonte, já peguei aqui uma Core Ectro 850. Por que Core Ectro 850? Olha, cara, as outras opções de fontes, eu achei essa mais viável. A 750, a diferença não está grande para 850. Então, aqui no meu consenso, eu acabei preferindo já pegar uma fonte melhorzinha de 850, mas você pode colocar para uma 6-800 XT uma 750 Watts, para ficar com uma folga legal também. Se você quiser economizar uns R$ 100, mais ou menos, R$ 100 e poucos reais, você pode fazer isso. Mas olha só, 5-600 com o Gamax 400 mais a 6-800 XT por 6-700. E a gente fez uma outra montagem aqui que ficou R$ 7.500, R$ 7.500 e essa configuração é o 5-600 com o Gamax só com a 3080 de 12 GB. A 3080 refresh também ficou legal. Porque 3080 tem aparecido no mercado acima de R$ 5.000, só ela. Então, são opções que eu estou dando para você. Estou mostrando. Não quer dizer que a montagem está perfeita. Você pode trocar a placa-mãe, pegar uma placa-mãe melhor, mais completa, mais cara. Isso aí é apenas uma dica. Só mostrando. Se você quiser montar, basta você selecionar as peças que eu montei aqui. Então, basta você selecionar, clicar aqui e selecionar o processador, a placa-mãe. Eu vou deixar o link e você vai ter que setar a sua configuração de acordo com o seu gosto pessoal. Então, está aí a Terabyte trazendo para a gente uma economia no monte do seu PC. Mas eu quero comprar só a placa de vídeo, Miguel. Isso é sacanagem, cara. Bom, o pessoal sempre cobrou a empresa para dar desconto no monte do seu PC. No Brasil, em geral, preço de placa de vídeo está complicado. A 3060 está no menor preço nesse momento na Tera. Essa plaquinha da Indy 3D, R$ 2.199 para você. Três anos de garantia com o nosso suporte. Apesar de ser do alto, tem uma boa temperatura, uma placa ruim, está aí por R$ 2.199. E nós temos aí a fonte da DIPO, que a gente mencionou na montagem do PC, 600W por R$ 2.89. Muitas pessoas falam, essa fonte é bomba, essa fonte é ruim. Eu não sei por que falam isso, porque a Teclab aprovou ela. A Teclab já testou essa fonte aí, é uma fonte segura de entrada. E o mais importante é assim, a Terabyte coloca aqui 12 meses de garantia. Esse é o suporte que a Terabyte dá, mas o próprio fabricante dá 5 anos de garantia nessa fonte. Então, uma fontezinha com uma garantia interessante. E nós temos a Core Hector 650 saindo por R$ 559. Essa aqui é uma fontezinha top, uma 3070, 3070 Ti. Alguns modelos de 3080 vai até tancar e tem 10 anos de garantia. Gabinete Galaxy Nebulosa Mini Tower. Cara, apesar dele ser mini, ele é bem longo, ele não é alto. Ele é um gabinete que é menorzinho na altura, mas ele é longo. Tanto é que ele suporta a placa de vídeo de até 345mm. Então, ele tem um comprimento legal. Sai na R$ 269 e você tem ainda aí o Montec X3 Mesh com 6 fãs por R$ 2,99. Tá aí quem não pegou, é um preço interessante sim. É um gabinete de entrada, uma construção básica. No entanto, o airflow dele é interessante de acordo com as avaliações do Gamer Nexus. Temos aí mousepad de entrada da Ninja. Tem vários modelos, né? Esse aqui é um tamanho médio, 400x300, tem nessa cor. Vai ter ele no azul também. E vai ter ele no vermelho também. Temos aí também o Revit. No caso do Revit, já é o grandão, 700x300 e 4mm. Uma espessura boa, vindo com RGB por 59. Gostei, achei interessante trazer. E você tem ele também aí na cor branca. Só mudando a variação de cores. E a gente fecha aqui com o monitor da Superframe, que eu estou realmente, cara, surpreso. Porque liberaram ele ontem de manhã. Eu pensei que seria só na parte da manhã. Deixaram para tarde. Aí depois que acabou a live, mantiveram ele à noite. E ainda você pode comprar ele. Sem dúvida o melhor custo-benefício do momento em termos de competitivo. Vários inscritos elogiando. Muita gente elogiando esse produto. Se você comprou, gostou, deixa nos comentários para ajudar o pessoal. Recebi várias avaliações. Então, assim, uma qualidade decente. Um white label. Mas um white label decente. Uma qualidade bacana. 23.6 polegadas. Curvo VA. Full HD. 180 Hz. 1 MS. 99% de SRGB. Por R$ 7,99 para você. Guiguel, mas eu comprei e não gostei. Estou achando muito gosto. Estou insatisfeito. Devolução até a 7 dias. Você pode me procurar. Qualquer problema eu te ajudo, cara. Aqui é transparência máxima. Segurança máxima. A gente está aqui para te servir bem. Porque gostem a maioria que comprou, elogiou. Falou que não tem muito gosto. O gosto que tem, você nem percebe. Você tem que ficar muito ali vidrado para você perceber. A maioria, valorante, código azone. Está jogando de boa. Aí, é questão também pessoal. Quanto mais profissional é o jogador no competitivo, mais ele exigente vai ficando. É um monitor que você tem que lembrar que é de entrada. Um white label. Então, assim, não é um monitor. Uma qualidade de um premium. Mas, é aquilo. Pelo preço, sendo um monitor de entrada, vale muito a pena. E essa questão da tolerância de qualidade oscila de pessoa a pessoa. Mas, você sabe que você vai ter os 7 dias. Qualquer problema, pode me procurar. Onde? No Discord e no privado. Bacana? É nóis. Aquele abraço. Tamo junto e até a próxima.